Olha só que monumento bonito, viu? Não sei o que é, né? Tem uma escada ali subindo. Olha lá, olha. Olha lá, meu povo. Cadê? É todo de vidro. Todo de vidro, né? Muito lindo. Olha outro monumento aqui. Olha, vou lá olhar aquele homem de perto ali. Lindo jardimzinho aqui. E, rapaz, eu gosto de ver um homem elegante assim, viu? Homem lindo, retado. Olha pra aí, olha. Lindo, lindo, viu? Parece que eu vou ter que concorrer com essas duas aí. Olha pra lá, olha. Tá vendo aí, olha? Que lindas. E a roda gigante está girando. Glórias a Deus eterno que nós possamos chegar também na última cadeira lá da roda gigante. E quando estivermos lá em cima, se lembrarmos que já estivemos embaixo. E é assim a vida. Com gratidão é bem melhor. Sem gratidão é muito difícil, meu povo. Aqui debaixo daquele globo tem esse mural aqui, ó. Com esses homens jogadores. Eu não sei se estão vivos. Se estão falecidos. Eu não sei explicar porque eu não sei ler o que está aí nesses papéis aí, meu povo. Se não, lia pra vocês. Que bonito, né? Deus abençoe. Se estiverem vivos, que Deus continue abençoando. E se não estiverem, que fiquem na memória do eterno pra um grande dia. O Senhor me chamou pra mim filmar aqui, ó. E eu vim filmar pra vocês aqui. Quem sabe ler em inglês, leia por favor. E deixe uma mensagem aí o que é que está escrito pra mim, ok, meu povo? É os nossos ônibus lindos, né, gente? Muito bonito. Olha aí que lindos. Muito bonito, né? Vocês estão gostando, meu povo, de ver Inglaterra. Tirei o dia hoje bem fresquinho, bem nublado, pra mostrar pra vocês um pedacinho dessa cidade aqui na Inglaterra. E essa cidade é Bristol, ó. Aí, boa viagem, meu povo. Tchau, que lindos. Meu Deus acompanha. Olha lá, ó. Quero mandar um beijo pra Pretinha Silva. Ela tem um casal de filhos e eu amo ela e me segue há muito tempo que ela me acompanha no meu trabalho. Um beijo, Pretinha. Deus te abençoe, minha amada. O nome dela, eu não sei como é, mas a gente conhece por Pretinha Silva. vamos ver. Me parece a catedral, né, de Bristol. Vamos lá dar uma olhadinha de fora, viu, gente? Eu não vou entrar, não. aqui estamos na frente da catedral, né? É onde eu estou, meu povo. Que alegria, né? Olha. É bem alto, hein? É bem alto. Pensa que lugar alta essa catedral, hein? Então, meu povo, o povo está saindo daí de dentro. Agora, eu não entendo. Está dizendo que é a catedral aí, ó, está vendo? E essa daqui parece que está desativada. Parece que não está ativada, não. Gente, a catedral toma de uma ponta a outra da rua. Ocupa duas ruas a catedral. É enorme. Olha que escola linda, gente. É uma coisa mais linda. Estão os jovens, os estudantes. E eu creio que em horário de saída de recreio, né? E está aí, ó. Estou um pouquinho longe. Estou andando aqui. Está um pouco nublado. Olha só que coisa linda. Está vendo, gente? Está muito bonito. Tem esses dois cavalos com chifre ali, ó. Meu Deus, senhora misericórdia. Que animal será esse nessa escola, gente? E do outro lado aqui tem outro cavalo. Está vendo ali? Olha lá em cima. Olha lá, ó. Então, é uma escola muito bonita aqui. Está vendo? Continuo mostrando a catedral para vocês. Olha aí, minha amiga Elisabeth do canal Nordeste de Seus Encantos. Essa catedral está em Bristol, na Inglaterra. Se você quiser ver melhor, puxe na internet que você verás. Ok, meu amor? E aqui aí os jovens jogando no baleado aí. E ali aí mais coisas. Aqui é muito bonito. Eu estou vindo aqui pela primeira vez e estou amando. Quero mandar um beijo para minha amiga Gidelma Lima do canal Abrindo Caixa da Tapuai. Um beijo também para Ruth Alves. Ruth Alves, um grande beijo. São as pessoas que estão me acompanhando desde o começo da minha trajetória no YouTube. Mando um beijo para vocês, meus amores. nessas águas lindas e maravilhosas dessa fonte. Quero desejar a todos do YouTube um dia de muita paz. Alegria, muita alegria. Saúde espiritualmente. Que tenham todos a sabedoria divina. Então, gente, isso aí é uma faculdade, viu? Que tem aquele chifre, um cavalo voador lá em cima com chifre. Eu não sei dessa história. Entrou pela uma porta e saiu pela outra. Quem souber que conte outra. Mas que é tudo muito lindo, é. Imagina essa faculdade com essa fonte na porta. Eu já estou rouca, meu povo. Desculpe aí, mas é pigarro de velho mesmo aí, viu? E não fumo não, graças a Deus, viu? Mas quando a gente fala muito, a garganta fica seca e a gente começa a pigarrar. Estão gostando, meu povo, de ver, de verem essa paisagem tão bonita com essa fonte aqui e essa universidade aqui é linda demais, gente. Estou apaixonada. É bem bonito, meu povo. Oh, meu senhor! O senhor está olhando aí para essa água embaixo, ué? Olha só, gente, ele está olhando aí. Não sei se ele vai saltar. Não salte não, porque essa água está muito gelada. Tchau, meu povo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo com as graças de Deus. Mando beijos e abraços a todos. Tchau, meu povo. Estou cansadíssimo, hein? Já rodei bristo um todo aqui, viu? Tchau, meu povo. Obrigado.